Hoje vocês vão conhecer um pouco melhor uma figura que o Brasil e talvez o mundo já conheçam bem, o ministro Sidney Sanches. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, é um paulista que dá muito orgulho aqui a São Paulo e também ao Brasil. Ministro, obrigado por aceitar conversar aqui com a Uniregistral. São milhares de jovens que já o conhecem de fama, de lenda, de história, mas não têm o contato e hoje eles vão conhecê-lo. Um dia, uma saudação como essa me deixa bem satisfeito, bem tranquilo e muito honrado. Estou à disposição. O ministro Sidney Sanches, ele trabalhou em cartório, começou trabalhando num cartório em Pitangueiras. Então vejam que beleza. Conta um pouco dessa fase, ministro. Eu terminei o grupo escolar com 10 anos e em Pitangueira não havia ginásio e eu queria continuar estudando e meu pai queria que eu continuasse, mas não havia ginásio. Então ele, conversando com um oficial do Rio de Janeiro, que foi procurar uma passagem na estação ferroviária, porque ele era ferroviário, ele disse que estava precisando do doutilógrafo. E ele falou, olha, o meu filho não é doutilógrafo, mas se o senhor tem chance para ele, em pouco tempo ele aprende. Comecei, em quatro meses eu estava realmente bom doutilógrafo. E dali para frente não parei mais. Eu fiz até carreira universitária batendo marca. É, mas é uma aprendizagem, é uma escola, né? É uma escola. Isso dá uma vantagem, né, em relação aos que ainda só conseguem escrever. Depois com o convívio que eu tive com juízes, com advogados, com promotores, com delegados, com os escrivães, com o pessoal da família Forense, eu fui me entusiasmando por algumas figuras. E a que mais me impressionou foi a figura do juiz, que tinha que ser um homem equilibrado, ponderado, preparado, disposto a trabalhar e a enfrentar desafios e resolver os problemas da cidade. E eu percebi que ele adquiria uma autoridade, não era só de ser juiz, mas pelo exemplo que ele dava. E foi assim que eu me entusiasmei pela carreira de juiz. Mas eu vi uma entrevista sua em que o senhor dizia que um pouquinho antes do concurso, a magistratura, o senhor foi à catedral da Sé, conta-se isso, que é bom para os meninos saberem. É, realmente, eu queria tanto ser juiz, estudei o máximo que podia, mas sabia que precisava de ajuda de alguém. E esse alguém, com A maiúsculo, era Deus. E eu fui à igreja da Sé, me ajoelhei aos pés do Cristo, que, se não me engano, a imagem ainda está lá até hoje, deitado, e pedi a Deus que me ajudasse a ser juiz. E eu acho que fui tão eloquente, tão fervoroso no pedido, que acho que Deus, não sei, eu acho que ele exagerou um pouco. Só queria ser juiz. E ele me levou ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não posso saber se posso dizer que Deus exagerou. Porque quem é que pode julgar Deus? Então, acho que ele apenas se entusiasmou como um jovem entusiasmado. Que queria alguma coisa e o entusiasmava. Só isso. E que sabia que podia ser uma pessoa útil no país. Pelo menos eu me senti assim. E procurei honrar durante toda a vida de magistrado essa benção e essa sensação de conquista. porque quando eu passei no concurso eu cheguei em casa e disse para o meu pai que eu tinha passado no concurso. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu nem falei que era o primeiro lugar. Falei, pai, eu passei no concurso da magistratura. E ele falou que irresponsabilidade. E sentou no sofá. E a minha mãe falou que maravilha. Mãe é doce, né? Os dois estavam certos. E aí eu falei, pai, os dois estavam certos. Foi em primeiro lugar. Ele pôs a mão na cabeça como quem disse nossa, que irresponsabilidade. O senhor notou como juiz que a revolução mudou alguma coisa no funcionamento da justiça? Olha, eu nunca fui procurado por ninguém. Para não dizer que eu não fui, uma vez eu estava substituindo na vara civil em São Paulo quando alguém, um militar, procurou. O que ele queria saber é se, como é que ia andar a falência ou a concordada de uma empresa que interessava o governo, né? Falei assim, olha, o senhor pode consultar lá nos autos. Tem até um lugar para sentar, para conversar. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode vir falar comigo. Não votou até hoje. Não podia fazer o quê? Dizia o quê? Como é que vai ser o processo? Isso é com o advogado. Eu também não estou lá para aconselhar ninguém. Mas nunca fui molestado. Então, nos registros públicos, o senhor voltou a ter contato com o cartório, então, né? Não, e mais. Quando eu me inscrevi já, eu já era substituto, quando eu me inscrevi para promoção, para titular, eu me inscrevi novamente para todas. E me caiu o registro público. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu tenho tanto amigo nessa área do registro público, se eu tiver que punir alguém, como é que vai ser? Quem eram os seus amigos, doutor Sinic, ministro? Bom, eu trabalhei no Carvalho Sobrinha, 23º tabelonato, trabalhei no José Cirilo Júnior, 24º tabelonato, mas fiz amizade com todos os cartórios ali, porque o convívio era... Sim, tinha um pessoal educado. Tinha pessoal do 15º, do 1º, enfim, tenho amigos daquela época. E tenho amigos até na magistratura que vieram do meu convívio daquela época. E como é que foi chegar ao Supremo? como é que foi? Bem, aí entra aquela discussão. Deveria ser assim? A Constituição deveria permitir que o presidente da República escolhesse o nome e o Senado aprovasse ou não? Ou haveria uma outra forma de escolha? Essa discussão é infinita. É, e cada um tem a sua... Eu mesmo não sei qual seria a solução ideal. A solução ideal é que um estadista, o presidente da República como estadista, nomeia um estadista. Agora, eu não sei se há tanto estadista disponível assim. O fato é que esse é o sistema norte-americano, que existe porque Rui Barbosa, na época da nossa Constituição, pregou a ideia de que deveria ser o mesmo modelo norte-americano. E assim é, com uma diferença. Até pouco tempo, quando havia indicação de um nome para ministro supremo, ninguém tomava conhecimento de nada. Não havia nem sabatina naquela época, não havia TV Justiça, não havia nada. Era só votação, votação na comissão especial e votação no plenário. Por sinal, devo dizer o seguinte, eu acho que foi ignorância minha, não foi, não foi, não há outra explicação para isso. Eu pensei assim, o juiz não gosta de ser procurado para pedir voto. então eu não vou ao senador para pedir voto. E não fui falar nem com o relator, com nenhum deles. e meu nome foi aprovado por 38 votos contra uma abstenção, que eu até sei a razão, mas eu peço razão que me escuse de não me explicar. Mas o, nos Estados Unidos, então, até pouco tempo era assim. hoje já há mais alarme com a indicação de ministro supremo, com a necessidade que parece ter de frequentar todos os gabinetes dos senadores, até no barco, se for o caso. Agora, nos Estados Unidos, quando o nome é indicado para a Suprema Corte, o país para para ver de quem se trata. porque o cidadão norte-americano sabe que aquele cidadão vai mexer com a vida dele, com a honra dele, com a liberdade dele, com o patrimônio dele, com a família dele, com tudo que ele tem de mais sagrado. Então, ele segue, segue fervorosamente essa indicação e torce a favor ou contra. E opina a favor ou contra. E forma-se opinião pública e, às vezes, até o presidente da república retira o nome para não correr risco de uma rejeição. Vejam bem a diferença que havia, pelo menos, no passado dos Estados Unidos. A importância que se dá não ao cargo, não à pessoa, mas o que ela vai significar para o país, para cada cidadão. o respeito do norte-americano em relação aos seus justices, os integrantes da Suprema Corte, é tamanho que, na Suprema Corte, há uma lojinha, eu estive lá, e tem postais com a foto de cada integrante da Corte. E as crianças compram, e os visitantes compram, porque eles têm um respeito enorme, uma veneração. Eu não me lembro bem o nome dele, ele era o caçula na Suprema Corte, quando visitou o Supremo Tribunal Federal. Ele faleceu há pouco tempo. Ele, como caçula, ele disse que era quem fechava a porta para a reunião secreta, porque a votação é feita secretamente. o debate em plenário, o Sato Caso, o Ministério Público, aquela fala natural de um debate, de uma discussão. Mas, na hora de votar, a votação é secreta, e a decisão sai um simples enunciado do que se decidiu e por que se decidiu assim, bem, objetiva, conciso, e sem indicação de maioria ou unanimidade. Japão também, não há voto vencido. Não há voto vencido. Não há declaração de voto. Vejam bem que é uma cultura diferente. Aqui no Brasil, todos assistem agora, com a TV Justiça e com a Globo News, com todas as Band News, todos transmitindo a sessão inteira. Então, sabem até os nomes dos ministros. E com frequência, quando eu pego um táxi, me perguntam, e fulano de tal, e o ministro tal, e o ministro tal, o que é que o senhor acha de ministro tal? Eu não estou falando nomes aqui, mas há um que todos perguntam. E todos sabemos por quê. Que coisa, né? Nesse ponto, ministro, eu acho que a TV Justiça foi uma saudável inspiração, mas o resultado, se a gente cotejar o benefício que trouxe para a Justiça, talvez a balança se desequilibre do lado desfavorável, não é? Eu até não digo que eu seja culpado disso, mas alguma culpa eu tenho. Porque a primeira vez que foi transmitida uma sessão integralmente ao vivo foi quando eu era presidente do Supremo. E era no caso Collor, quando ele impetrou o mandato de segurança contra a Câmara, os deputados, para obter prazo em dobro para a defesa na Câmara e votação secreta. E a imprensa anunciava que uma multidão ia comparecer ao lado do Supremo Tribunal Federal. e eu temi pela segurança dos ministros e dos funcionários do mandato geral e também da população que fosse lá. Podia haver violência, seja da polícia, seja contra a polícia. Então, eu pensei, e estava anunciada a multidão, não é que ia um grupo. então, eu pensei, eu vou avisar a população que pode tomar conhecimento do julgamento integralmente, sabendo quem falou em primeiro lugar, quem falou em segundo lugar, quem votou desse modo, quem votou daquele modo. Enfim, assiste o julgamento todo e se ficasse lá fora, não houveria palavra de ninguém e não sabiam o que estava se passando. Eu transmiti isso pela televisão, eu não sei se isso pegou ou não pegou, mas o grupo que compareceu era bem menor do que estava anunciado e não houve pressão maior. Mas isso foi só esse dia. Agora, hoje é... Agora, o pior de tudo é que nesse dia minha mulher, que nunca tinha ido ao tribunal assistir um julgamento, foi assistir o julgamento. Eu estava em Brasília e minha filha estava em Brasília, ela é advogada, estava em Brasília. Então foram as duas assistir. Durante o julgamento, o secretário-geral, o diretor-geral do Supremo veio me avisar o ministro Houve um telefonema para o gabinete do ministro Néria da Silveira e outro para o ministro Galotti anunciando que houve uma bomba no plenário. O plenário é lotado, inclusive minha mulher e minha filha. eu falei com o Sebastião Chaveiro, que era o diretor, eu falei, Sebastião, procura a polícia, manda rastrear enquanto eu vou fazer o lanche. Não estava ainda na hora do lanche, mas já tinha havido relatório, tinha havido manifestação do Ministério Público, manifestação do impetrante, e eu falei, bem, como vai ser alongada a votação, vamos antecipar o lanche dos ministros e assim prosseguimos com todos os votos. E não falei com nenhum dos ministros, não alarmou, não? Não alarmei. Ficou sozinho com a responsabilidade. mas pensei em Deus novamente, falei, Deus precisa me guiar aqui, inclusive por causa da minha filha e minha mulher. Agora, aquele público imenso que estava lá dentro, imenso não é, mas cabe 250 pessoas lá. Agora, o senhor começou numa serventia extrajudicial, o antigo cartório. e a partir de 88, o constituinte adotou essa estratégia que eu acho muito inteligente, que é entregar uma pessoa física, concursada, para exercer em caráter privado uma atividade estatal. O senhor acha que isso foi vantajoso? Do concurso? É, a delegação extrajudicial em vez daquela sucessão como era nos cartões. Ah, não há dúvidas algumas, não, porque aquela sucessão hereditária não tinha sentido nenhuma, como às vezes o herdeiro não tinha mínima condição de suceder o titular. Isso eu vi várias vezes e era a voz corrente e havia até uma indignação entre os escreventes, os oficiais maiores, os pessoais, o pessoal que estava na área. A injustiça não faz bem a ninguém. Isso é o injustiça. Agora, o concurso pode não ser o melhor, mas eu não conheço o melhor. O concurso, se for uma banca exoneradora isenta, preparada, a altura da missão, e se o candidato estiver preparado, ele vai passar. Havia uma época em que tudo se conseguia com nepotismo, com boa vontade da banca, etc., etc. Eu não peguei essa época. Pode ser que ainda exista, mas banca exoneradora de ouro que eu peguei ao seu cordeiro Fernandes, Euclides Custódio da Silveira, Celso Neves, e o de administrativo foi o... não, eram só os três, mas perguntava também sobre o seu Celso, também perguntava administrativo. De maneira que ali ninguém estava afim de favorecer ninguém. Aprova o seu primeiro lugar, o senhor não tinha família na magistratura. Não, eu preciso ser bem claro, eu não passei no primeiro concurso. No primeiro concurso, eu fiquei em 13º lugar. Eram 11 vagas. Puxa, mas 13º é uma belíssima classificação. Foram preenchidas. Eu fiquei inconformado. Mas não com a decisão do tribunal, o critério do tribunal, fiquei inconformado comigo mesmo. Falei, olha, esta vez eu vou passar. Consegui organizar minha vida de um jeito que eu estudava 14 horas por dia. E era cartonário. Intervalo de trabalho e programa de fim de semana eu nem pensava. Olha aí, jovem, olha aí. Estudei muito e passei em primeiro lugar. eu estou dizendo isso porque quando eu falo que o atual presidente supremo não passou em dois concursos, eu não quero defendê-lo nem defender a mim no primeiro concurso. Estou dizendo assim, o exame não é fácil, precisa estudar muito, precisa estar preparado, porque além de tudo há uma entrevista e até uma pesquisa psicológica sobre as condições do candidato. Não sei se ainda há. A primeira que houve na magistratura o Paulista foi no seu concurso. O que não significa que a solução melhor é essa, porque houve colegas que se demonstraram não preparados para a função depois. Mas que passaram no exame psicológico. Nós não temos certificado de garantia, não é, ministro? A fraqueza da espécie é também a sua riqueza, porque se nós caímos, nós falhamos, nós temos a capacidade e a condição de nos reerguer. Isso é muito bom, porque não há fatalidade. Nós vamos construindo o nosso projeto de vida. Ministro, nós íamos conversar 30 minutos. Eu só queria dizer uma coisa que vou completar aquela. Essa história do concurso, não sei se era lenda ou era verdade, mas dizem que José Federico Marques, um dos maiores juristas que o Brasil já teve, e que depois veio a ser desemplegador do Tribunal de Justiça, professor da USP, fez cinco concursos. eu não sei se era tão difícil assim a prova ou ele não era tão estudioso quanto foi na vida. O que mostra que uma reprovação é mais um estímulo para mais uma conquista. E foi que aconteceu comigo, eu não me dei vencido e não me arrependo de nada. Agora, aquela ajuda de Deus na Igreja da Sé não foi um reporso, foi uma solução. E nós temos que agradecer também a Providência que proveu o Brasil, o Judiciário de uma pessoa com a qualidade humana, porque não é falar, nem exploramos a produção doutrinária, a produção jurisprudencial, a erudição do ministro Sidney Sancho. Nós quisemos que ele desse um testemunho daquilo que ele fez, daquilo que ele representa para a Justiça, e nós somos gratos, então, à Providência por ter dotado o Brasil de uma figura humana com a qualidade do ministro Sidney Sancho. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Nalina, foi uma honra estar com você e é um prazer como sempre. Muito obrigado.